Ok, Jorge, como eu disse no final do bloco anterior, a gente quer saber um pouco sobre essas suas experiências, o Miami Bass, como dançarino de break, como é que isso entrou na sua vida, o que que significou pra você? Bom, primeiramente, a Black Music, como a gente fala, ela é o soul, o funk, entrou na minha vida por conta dos meus irmãos, né? O meu irmão mais velho, o Eduardo, que infelizmente não está mais entre nós, mas ele está no Urum, ele é fã de Tim Maia, então todos os dias eu ouvia Tim Maia na minha casa, disco de vinil, som alto, mas eu ainda não sabia o que era aquilo, mas eu gostava da música, gostava da voz do Tim Maia, do som dele, da batida grave, e depois os meus irmãos que são mais novos do que ele, o meu irmão Eduardo, eles também começaram a ouvir Earth in the Fire, KC Sunshine Band, Michael Jackson, James Brown, Cool and the Gang, essa galera toda, né, em casa, e aquilo foi fazendo na minha cabeça, né? Inevitavelmente, eu estava ali naquele meio ali dentro de casa, com cercado de irmãos, alguns já tinham casado, mas posteriormente, à medida que eu fui crescendo, alguns foram casando, mas ainda assim, né, eles estavam sempre trazendo essas músicas, pessoas, né, para a casa da minha mãe, e começaram a frequentar os bailes soul, né, os bailes black, né, falavam muito do Hannah Essenza, né, de onde eu fiquei sabendo que posteriormente, né, vem o grande filó, mas eu era o mais novo da turma, né, então o Hannah eu não curti, não estive lá dentro, mas eu cresci ouvindo tudo isso, e aí, quando eu vi o Michael Jackson na TV pela primeira vez, fazendo aquelas evoluções lá, de dança, eu comecei a imitar ela na frente do espelho, eu vi que tinha jeito para coisa, e aí, quando chegou a adolescência, meus 14 anos, assim, eu comecei a frequentar os bailes funk, né, 14, 15 anos, comecei a frequentar os bailes funk, e lá a gente tinha, né, no Morro do Encontro também, já tinham outras pessoas, antes meninos, né, que também gostavam do som do, e também dançavam break, muitos melhores do que eu, inclusive, né, não tenho dúvida disso, e eu aprendi muito com eles, né, e aí, assim, começou a minha vivência dentro desse espaço aí, aí eu pude conhecer, Cashbox foi com 2000, sou Grand Prix, estudo 58, no, 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 lá no CCP de Pilares, no Morro da Mangueira, na quadra da Unida do Cabo Sul, no Clube Lins, na própria, no próprio Morro do Andaraí, no Campo da Caçapava, na Flor da Minha do Andaraí também estive lá, no próprio Morro do Borel também, na quadra da Unida da Tijuca, que dava, dava samba lá ainda, né, na época, né, enfim, sindicato de fumageiro, esses lugares onde tinha bailes funk, a gente tava sempre indo, e também, aqui próximo, né, ainda é próximo, eu moro aqui próximo ainda, né, da famosa Árvore Seca, que depois virou até tema, né, de um funk carioca. É, e você, qual foi a faculdade que você cursou a graduação? Bom, eu sou graduado em arquivologia, né, fiz arquivologia pela Unirio, formei em 2004, e, posteriormente, eu fiz uma dissertação, uma dissertação, não, perdão, perdão, uma monografia, uma monografia, ela falou sobre as calificações, né, as marcas corporais que os africanos e africanas faziam, particularmente na costa oeste do continente africano. Eu queria fazer uma pesquisa que não caísse no lugar comum, né, das pesquisas arquivísticas, e eu queria falar de memória, memória preta, e aí eu fui até o Arquivo Nacional, e aí a minha ideia, no primeiro momento, era levantar onde tinha documentação de escravizados, mas aí um funcionário lá do Arquivo Nacional me deu uma ideia de pesquisar sobre as marcas corporais, porque poucas pessoas já tinham pesquisado sobre isso, tinha um livro de um autor da UF, lá que falava um pouco sobre isso, mas era o único livro, foi o que me serviu mais de base, né, de pesquisa, e aí eu mergulhei nisso e comecei a pesquisar, e aí depois eu me lembrei que, né, como eu tenho uma irmã mais velha, que é do Candomblé, que ela já tinha me falado das curas, minha mãe tinha me falado das curas e tudo, eu falei, eu linkei uma coisa a outra, falei, cara, o nome da minha dissertação vai ser, dissertação, desculpa, da minha monografia vai ser Suporte Vivo. Por que Suporte Vivo? Porque Suporte é o meio físico onde todo, onde está concentrada qualquer tipo de informação, né, seja o livro, o documento, papel mesmo, né, CD, enfim, disco de vinil, fotografia, tudo isso é suporte para arquivista, só que no meu caso está pesquisando pessoas, né, e aí eu consegui linkar, acabei linkando, né, inevitavelmente, né, antropologia, arquivologia, história, tudo na mesma dissertação, na mesma monografia, perdão, na mesma monografia, e aí depois eu quis avançar nessa pesquisa, aí fui procurar uma especialização ou uma pós em História da África, e aí começou a minha relação com a África em 2007, mais próxima, né, mais do campo de vista, do ponto de vista acadêmico, né, vamos dizer assim. E nos fale, então, sobre a sua dissertação de mestrado. Ela foi exatamente por conta, assim, eu vivi durante uns 10 anos, mais ou menos, 10 não, mas uns 8, né, mais ou menos, assim, dentro de baile funk, vi muita coisa, presenciei muita coisa, muitas coisas mesmo, momentos de violência, momentos de diversão, momentos de dança, momentos de relação com meninas, enfim, momentos de amizade, de reencontro de amigos com os quais eu trabalhava, como, por exemplo, um amigo meu que trabalhava comigo aqui, até próximo, né, uma empresa que tinha aqui, próximo da, onde é hoje aqui, o North Shopping, né, e ele morava no Muquiço, na favela do Muquiço, o irmão dele era o líder da galera do Muquiço, e eu era amigo dele do trabalho, conhecido dele do trabalho, nós não éramos amigos do trabalho, éramos conhecidos, né, éramos office boys, trabalhávamos ali, e... Passei muito tempo nesse espaço, nesse ambiente, aí, dançando break, participando de concursos de galera, né, enfim... Você ganhou algum desses concursos? Não, ficamos em terceiro, né, na Moresco, a nossa melhor colocação foi em terceiro lugar, mas foi uma colocação até pra nós honrosa, a gente voltou feliz, muito feliz pra casa, com o troféu na mão, dentro do 638, me lembro como se fosse hoje, e, enfim, foi um momento de exaltação nossa, né, gritávamos, né, o morro do encontro, né, e aí, enfim, tínhamos alianças com várias galeras, Andaraí, Faz Quem Quer, Campim, Pombal, Fubá, Parada de Lucas, Vaz Lobo, enfim, muitas galeras, né, que a gente tinha alianças, e, por outro lado, tinham os inimigos, né, que era macaco, que era iriri, sapê, vagabal, fumacê, enfim, o morro do amor, então eram, tinham essas divisões nesses dois lados, e não era ainda, sempre eu gosto de falar isso, não tinha essa coisa ainda do lado A e do lado B ainda nesse período, eram galeras mesmo que se organizavam a despeito, né, do processo de alianças entre as facções que dominavam esses espaços de comunidade, né, e aí, por conta disso, eu fui fazer minha dissertação de mestrado no Cefete, e aí encontrei uma orientadora absolutamente maravilhosa, a Thalita, um beijo, né, espero que você veja isso, você foi fundamental na minha trajetória acadêmica dentro do Cefete, né, me ajudou muito, né, grande professora, e aí ela me deu todo o suporte para poder construir minha dissertação, eu entrevistei cinco homens pretos de diferentes faixas etárias, todos eles oriundos de comunidade, e aí eu queria fundamentalmente pegar a perspectiva deles, também, a respeito de suas vivências, né, no bairro funk, e acabou que eles falaram muito mais coisas para além do que eu estava buscando, né, as entrevistas duraram muito, a entrevista mais longa, por exemplo, ela durou uma hora e meia, a mais curta durou 36, 37 minutos, né, e, então, todos eles trouxeram cada uma das suas perspectivas, e eu percebi que ali estava uma questão de identidade, né, um processo de identificação negra, né, étnica dentro dos bairros funk, como que o bairro funk impactou na identificação étnico-racial desses cinco homens pretos, um deles, infelizmente, é falecido, né, faleceu recentemente, era o mais velho de todos, né, ele é oriundo desse espaço do, por exemplo, do, foi muitas vezes no Renascença, enfim, foi no Baile da Chave de Ouro, como ele falou, e citou muitas vezes James Brown ali, o Schaft, falou do período como que era o interior do baile do Renascença, né, com os slides que tinham lá, todo lado, o Sol Grand Prix e tudo, enfim, foi uma experiência muito rica para mim, muito, muito rica, eu vou levar para a vida toda, e depois eu defendi em 12 de fevereiro de 2021 essa dissertação, deu pano para a manga porque foram, acho que, quatro horas de defesa, se não me engano, e no final deu tudo certo, graças a Deus, graças aos orixás. E como é que o pan-africanismo entra nisso tudo? Então, o pan-africanismo, ele entrou por quê? Deixa eu até beber uma agulha aqui. O pan-africanismo entrou por quê? Em 2007, eu estava procurando uma pós-graduação em África, em História da África, para fazer. Em 2006, eu me tornei professor, não de fato, não de direito, mas de fato, vamos dizer assim, que eu fui chamado para dar aula no pré-vestibular comunitário de onde eu sou e o mundo, porque eu fui substituído, professor de História lá, na verdade, a história meio que eu caí de paraquedas, mas aí eu senti cheiro de sangue, gostei daquele lugar ali de professor, falei, pô, bacana, eu sei fazer isso. Então, eu fui buscar uma especialização em História da África, também a licenciatura em História, eu sou licenciado, sou professor de História, licenciado em História, e o pan-africanismo entrou porque eu fui fazer uma especialização em História da África na Cândido Mendes, e eu pesquisei o Islan na África lá, que é um assunto também que sempre me interessou muito, o Islan. E aí eu conheci um irmão do Senegal, chamado El-Haj Ibrahim Aghaedialo, o cara da etnia Fulani. Perdão, ele fez a peregrinação à Meca, porque se ele é El-Haj, é porque ele fez a peregrinação. É, ele fez a peregrinação à Meca. E ele me falou, a primeira pessoa que me falou de Sheik Antadjiwab, porque no curso ninguém tinha me falado, não só de Sheik Antadjiwab, mas de nenhum autor pan-africano. Apesar de ser uma especialização em História da África, em um texto de um autor pan-africano, foi tratado nesse mais de um ano, um pouco mais de um ano de curso. Ele que me falou, porque eu fiz uma pergunta, porque eu já sabia qual era a resposta, né? Na verdade, porque estava se falando muito de Egito, 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 ali, eu fiz uma pergunta para a professora, perguntei qual era o acordo dos egípcios, dos antigos egípcios. Aí a professora ficou assim, eu não sabia me responder, ela falou, eles eram morenos, de cabelo bom. Hum, o que significa cabelo bom? Enfim, o meu cabelo é bom. E aí, enfim, aí depois houve uma discussão na aula, por conta disso, um debate bem acalorado. E aí, depois, esse rapaz veio falar comigo, me interpelou, eu não o conhecia, estava conhecendo aquele disco ali. Aí ele perguntou, você conversa com Sheik Antadjiwab? Eu falei, Sheik quem? Aí ele me explicou o nome. Falei, cara, nunca ouvi falar. Aí ele falou, olha, o Sheik Antadjiwab fez uma pesquisa, ele me explicou, falou quem era, e ele provou que os antigos egípcios eram negros. Aí eu falei, onde está disponível esse livro que eu quero ler? Ele falou, infelizmente, no Brasil não tem. Só tem inglês, francês e árabe. Porque Sheik Antadjiwab foi silenciado. Enfim, então, aliás, o meu projeto de doutorado, ele vai falar um pouco disso, desse processo. Essa questão do silenciamento de autores pretos. Então, aí ele me falou, aí eu fui pesquisar, ele me deu, e aí eu comecei a tomar contato com o pan-africanismo a partir de Sheik Antadjiwab. Depois eu conheci Carlos Moore, depois eu conheci George Padman, depois eu conheci Cometo Rê. E eu era socialista até então, né? Sempre progressista, obviamente, porque meu irmão sempre me falou de Brizola, Darcy Ribeiro, Abdias do Nascimento, esses caras todos. E, então, obviamente, não tinha como eu não ser socialista, progressista, né? E eu, como eu fiquei um bom tempo, né? Dentro do Brizola Comunitário, que era de esquerda, que é de esquerda, melhor dizendo, né? Só que, infelizmente, ele acabou o AMV, né? Minha escola, eu sempre falo isso. Eu acabei tomando contato com essa perspectiva mais marxista, vamos dizer assim, embora eu nunca tenha me identificado como marxista. Mas eu li livros, né? Desse campo. Só que chegou um momento que eu percebi que esse campo não estava respondendo as minhas perguntas. Às vezes, a questão étnico-racial, às vezes, a história da África, das culturas africanas, né? Enfim, das contribuições que os pretos legaram para o mundo. Quem me respondeu essas perguntas foram os autores e autores do campo do pan-africanismo. Então, palatinamente, eu fui migrando para o campo do pan-africanismo, que é tão ou mais progressista quanto o campo, tradicionalmente, né? Apontado como o campo da esquerda, marxismo, trotiquismo, leninismo, essas coisas todas assim. Que, na minha visão, hoje em dia, eu percebo que ele está, na verdade, dentro desse campo gigantesco chamado eurocentrismo, né? Que, tanto... Aliás, a Bidia já falou isso, já tinha falado isso há muito tempo, né? O brasileiro também é pan-africanista, né? E já tinha falado isso há muito tempo, né? Que, na verdade, esses dois campos estão dentro desse campo maior chamado eurocentrismo. Jorge, eu não sei, eu não tenho palavras para agradecer pela sua participação. Você é realmente um exemplo, como eu disse no início, para a juventude, para quem está se querendo conhecer a si mesmo. Porque, para conhecer a si mesmo, precisa conhecer o seu passado, né? E você contribui decisivamente para isso. É um intelectual jovem, brilhante, e a gente espera ainda ter outras oportunidades de conversar com você sobre os passos que você vai dar. Tem muita coisa ainda na sua frente. Muito obrigado. Eu que agradeço, do fundo do meu coração, é uma honra, novamente, dizer que estou aqui, estar aqui com os dois grandes mestres, né? Referência, né? Nessa discussão entre o núcleo racial. Aliás, eu tenho um vídeo onde você aparece aqui dando entrevista, fantástico, né? Falando sobre o Renascença e tal. Muito obrigado. E aí